E olha só, atenção, a Secretaria Estadual da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado alertam que termina na próxima sexta-feira, dia 31 de maio, prazo para negociar débitos fiscais inscritos na dívida ativa com até 95% de desconto sobre os juros e multas. É uma oportunidade para os contribuintes ficarem adimplentes com o fisco estadual, com condições mais favoráveis, né? E é sobre esse assunto que a gente conversa agora em nosso estúdio com o Procurador do Estado, Flávio Coelho. Seja bem-vindo, bom dia ao nosso Balanço Geral Manhã, pra falar de um assunto que é prestação de serviço, bate a porta, pra aqueles que estão inadimplentes, já estão ali, ó, atentos a essa informação. Tem que aproveitar o prazo, o prazo final assegurado por lei até sexta-feira. Como é que funciona tudo isso? Isso. A gente, nós estamos, o Estado está participando, né, junto com o Tribunal de Justiça, a convite do Tribunal de Justiça do projeto Mais Acordo, né, que é o mutirão das execuções fiscais, tanto do município quanto do Estado. Semana atrasada foi ao município até o dia 17 e a partir do dia 20 até o dia 29 é o mutirão do Estado. Então, assim, a ideia é propiciar ao contribuinte do ICMS, né, de regra, as empresas do modo geral e algumas pessoas físicas, quando há um redirecionamento para o sócio, então é propiciar condições pra que faça um acordo dentro do mutirão. Então, o Estado editou uma lei pra poder dar essas condições de negociação mais favoráveis pro contribuinte se regularizar, poder tirar sua certidão negativa, poder tirar empréstimo em banco, poder evitar um protesto, evitar uma negativação do seu nome. Então, a ideia é essa, né, até o dia 31 é o prazo da anistia que o contribuinte que tiver interesse de regularizar seus débitos, seja pagando à vista, seja parcelando nas duas situações com descontos significativos sobre jura e multa, ele tem que aderir até sexta-feira. Paralelo a esse processo, a essa data, existe também um outro mutirão acontecendo que vai até amanhã, é isso? Isso, o mutirão, né, que é junto ao Tribunal de Justiça, que é em relação a quem tem débito com o Estado e já está o débito na Justiça. Então, a ideia é essa, é oferecer as condições pra negociar, a Justiça homologar o acordo e ficar todo sem nenhuma consequência de bloqueio de conta, né, de sequestro de bem, de penhora, evitar tudo isso pra poder a empresa dar seguimento à sua atividade normal. Como proceder diante dos dois casos? Onde ir? O que fazer? Pronto. Até amanhã, o Tribunal de Justiça, a gente está lá em regime de mutirão de 8 até as 16 horas da tarde. Já está lá o representante da Procuradoria, está o atendimento da dívida ativa, está a equipe do Tribunal de Justiça, da juíza da Quarta Vara, então estão todos lá pra fazer o acordo e já ser homologado o termo de conciliação pelo magistrado. Isso pode ser feito tanto diretamente pelo contribuinte como pelo seu representante, normalmente o contador ou um advogado que tiver poderes pra representar pode ir lá. Paralelamente, isso não se restringe só a capital, todos os contribuintes do Estado. Então, quem está no interior pode fazer através do seu computador via site da Secretaria de Fazenda com certificado digital ou se dirigir a uma agência de atendimento da própria Secretaria de Fazenda. É interessante a pessoa ter atenção a esses prazos, porque realmente é uma condição favorável e não é legal ficar em débito com o fisco estadual. Exatamente. Então, a ideia é evitar constrangimentos para a empresa, bloqueio de conta corrente, uma penhora de um veículo, negativação do nome, o protesto da empresa e isso tudo traz consequências que não são agradáveis para o desenvolvimento do negócio. A pessoa deixa de conseguir um empréstimo bancário, reduz o score na empresa de negativação, tudo isso afeta o andamento. Então, a ideia é oferecer aos contribuintes que estão em débito condições para poder se regularizar. Maravilha. E a gente enfatiza tanto essa questão da regularização, porque o Estado anda melhor quando se tem uma regularização. A gente precisa explicar que essas penalidades acontecem, porque existe um retorno desse pagamento, de você andar na linha direitinho para a população como um todo. Isso. A ideia da tributação é essa, né? Cada qual contribuir com a sua parte para o bem maior. Quando uma parcela deixa de contribuir, você gera um desequilíbrio, você gera uma concorrência desleal. Aquele, aquela empresa que consegue vender num preço muito mais favorável, por quê? Porque ele está, infelizmente, só negando uma parte dos impostos. Quem está fazendo seu trabalho direitinho é prejudicado na questão da atividade econômica. Então, assim, a inadimplência tributária gera muitos danos econômicos e sociais, porque não gera o retorno para o Estado, o poder público, oferecer seus serviços básicos e essenciais. Bacana. Para finalizar, a gente emite aqui um último recado, uma última mensagem. Não percam o prazo. Exatamente. O prazo para adesão e pagamento, seja a vista ou da primeira parcela, até sexta-feira, 31 de maio. Combinado. A gente agradece demais, procurador. A sua vinda ao nosso estúdio para esclarecer essas informações. Às vezes a população tem noção daquilo, mas às vezes esquece, deixa passar, vai dar certo. E o senhor aqui falando diretamente com o nosso público ajuda demais. Essa é a missão do nosso Balanço Geral amanhã. Muito obrigada e um excelente dia ao senhor. Estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada novamente.